Constantemente me perguntam se eu imagino, em algum momento da minha vida, virar treinador de futebol, né? E a resposta é sempre muito clara. Zero imagino. Em nenhum momento passa pela minha cabeça virar treinador de futebol. Eu vou explicar pra vocês por quê. É uma profissão extremamente instável. Paulo Turra, nos seus três primeiros jogos com a camisa do Atlético, como treinador oficial do Atlético, ganhou os três. Ganhou os três. São sete gols feitos, um gol sofrido. E se você entra nas redes sociais, parece que o Paulo Turra perdeu os três, fez um gol e sofreu os sete. A diferença dos resultados, do que se vê em campo, pras redes sociais, pras críticas da torcida, elas formam uma diferença gritante. Uma diferença que mostra que o início do trabalho do treinador pode não estar perfeito. Afinal, ninguém critica à toa. Se a crítica surge ali em algum momento, é porque a crítica tem alguma razão, a crítica tem alguma explicação. E até acho que realmente tem. Existem alguns pontos que esse time pode melhorar. Mas, assim, são críticas que eu considero, pro momento e pro contexto e pro que foi entregue, críticas exageradas. A ideia que o Atlético pode jogar mais é uma ideia até correta. O Atlético pode entregar mais. O Atlético pode ter um jogo propositivo, o que eu não acho que esteja ligado a jogar mais. O Atlético pode insistir menos na bola longa. Mas isso tudo é uma opção de jogo. Isso tudo é uma maneira de se pensar o jogo. No futebol não existe certo e não existe errado. Existe o que dá certo e o que dá errado no contexto. E, por enquanto, a opção do Paulo Turra vem dando certo. Eu tava debatendo sobre eficiência e tudo mais do trabalho do Turra até aqui no grupo de membros e me perguntaram se a demonstração de força contra times menores não é um indicativo que o trabalho do Turra tá dando certo ou não tá dando certo. E sabe qual é a grande diferença do jogo contra o Rio Branco, que a gente ganha de 4x0, e o jogo contra o Maringá, que a gente ganha de 1x0 e o torcedor sai muito mais insatisfeito? Porque o jogo contra o Maringá a gente mostra muito mais taticamente. Porque o jogo contra o Maringá a gente mostra uma evolução muito maior. Só que o torcedor sai mais feliz do jogo contra o Rio Branco. Porque tu ganha de 4x0, naturalmente ali tu constrói um placar maior que deixa o torcedor feliz. Então o torcedor, de certa maneira, ele age muito mais por emoção do que por razão. O jogo contra o Maringá, ele foi um jogo que o Atlético mostrou mais mecanismos na saída de bola. O Atlético perdeu uma peça muito importante na saída de bola, que era o Abner. Se você criticava que o Abner não chegava na linha de fundo, esse vídeo é pra você. O Atlético, porra, perde um cara que tinha uma capacidade de construção imensa. Pô, quase todo jogo era o jogador com mais toques na bola do Atlético, era extremamente relevante. E não tem uma reposição à altura, nem do mesmo perfil. Então o Atlético tem que mudar completamente ali a maneira como sai com a bola. Os volantes começam a participar muito mais da saída de bola, sabe? O Fernandinho começa a ser muito mais influente na saída de bola, algo que a gente pedia desde a temporada passada. Isso, querendo ou não, faz parte do trabalho do tour. Fazer uma saída de 3x1, ou seja, o Eric baixa pra jogar entre Pedro Henrique e Thiago Heleno. O Fernandinho fica no apoio ali, então forma quase que um losango pra saída de bola. Aí você avança, Abner e Kelvin, Abner e Kelvin, olha o costume, Pedrinho e Kelvin, os pontas vêm pra dentro pra deixar o corredor lateral pros laterais, sabe? Então os pontas já não são mais extremos, os pontas vão ter que atuar num contexto ali de atuar numa entrelinha. Que o Terence atuava lá, então qual vai ser o posicionamento do Terence? Mas olha quantas mudanças que o Paulo Turra ele tá tendo que proporcionar só pela saída do Abner. Pra você continuar tendo um cara muito bom no passe ali na sua saída de bola. Olha essa dificuldade, ninguém fala disso. Muita gente fala da quantidade de chutão do Atlético. Eu já expliquei isso aqui. O Atlético, ele é uma equipe que ele opta pela bola longa pra botar o jogo mais perto do gol adversário. O chutão não é se livrar da bola. Na real, o chutão é se livrar da bola. O que o Atlético faz não é chutão. O que o Atlético faz é... Bento, papo, disputa aí. Porque se você segurar essa bola, essa bola é a nossa perto do gol adversário. E se você não segurar essa bola, essa bola cair no pé de um zagueiro, a gente pressiona, recupera essa bola, ataca e acerela. Acerela é foda. Acelera o jogo. Então tem toda uma estratégia ali por trás. E repito, você pode gostar e você pode não gostar. Mas tem toda uma estratégia ali por trás. E a partir dessa estratégia, o Atlético faz sete gols em três jogos. E pelo menos quatro gols são a partir do momento que você recupera, acelera e ataca. O torcedor de futebol no Brasil, ele tá muito acostumado a ver o time saindo, tocando bola lá de trás, aí passa pelo meio campo, aí chega no ataque e finaliza. É uma maneira de ver o jogo. Mas o Atlético optou por outro. E não existe certo ou errado. Se o Atlético conseguir ser campeão com essa estratégia, ótimo. Maravilhoso. Óbvio que é uma estratégia que não tá acostumado, então pega mal. Mas é uma estratégia que vale. Muita gente fala, ah, o time tá jogando que nem em 2022. Irmão, sabe quantas rodadas o time de 2022 ficou na zona de classificação pra Libertadores pelo Campeonato Brasileiro? Mais de 30. Sabe em dois campeonatos brasileiros quantas vezes o Thiago Nunes ficou numa zona de classificação pra Libertadores? Cinco. Olha a diferença. O Atlético não chegava numa final de Libertadores há 17 anos. Chegou em 2022. Será que 2022 foi tão ruim assim? Será que 2022 é um exemplo negativo? Ou será que 2022 também foi uma maneira que o torcedor não concordava ali que o Atlético jogasse? E mesmo assim o Atlético jogou. Mesmo assim o Atlético conseguiu os resultados. E em muitos momentos o Atlético jogou bem. Em muitos momentos o Atlético jogou bem. Não é aquele Atlético que perde tesão no final do ano. E realmente vira um time anime. O time que jogou contra o Palmeiras jogou pra caralho. O time que jogou contra o Estudiantes jogou pra caralho. O time em boa parte do Campeonato Brasileiro jogou pra caralho. Mas não é de uma maneira convencional, pô. Não é de uma maneira convencional. Agora, se a estratégia do turno tá dando certo, eu acho que merece ser reconhecido. Se a estratégia do Paulo Turro tem méritos, eu acho que precisa ser reconhecido. Realmente a entrada da área do Atlético oferece muitas finalizações. Precisa melhorar. Realmente, o jogo aéreo do Atlético apresenta alguns pontos de melhora, mas desde a temporada passada. E assim, se tu pega as chances que o Maringá teve na jogada aérea, todas partiram ali de uma situação que o atacante tava minimamente pressionado. Sabe? Então, ele não era um cara que tava confortável ali. Mas acho que o Atlético tem pontos de melhora. Eu só não acho que tá tudo uma tragédia. São... A gente tá em três jogos. Não dá pra avaliar se o Turro tem que sair ou se o Turro tem que ficar. A real é que existe um preconceito com o Paulo Turro antes dele chegar. A realidade é essa. Vocês querendo ou não. Mas... Se eu fosse você... Eu compraria o barulho do Paulo Turro. Que é ele que pode levar a gente longe. É ele o treinador do Atlético. É ele quem define estratégias, define modelos, escolhe como o Atlético vai jogar. E vamos ser sinceros. Entende muito mais de futebol que a gente. Eu... Ainda acho que falta um plano B. Mas como tem três jogos, eu acho que o Atlético tá aprimorando o seu plano A pra aí depois desenvolver o plano B. Pelo menos essa é a minha expectativa. Se a gente chega em Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, sem esse plano B minimamente desenvolvido, vai me incomodar pra caralho. Vai me incomodar pra caralho. Mas eu acho que ainda a ordem natural das coisas é focar nesse plano A. E o plano A é... Vamos botar a bola em disputa. Vamos ganhar essas disputas e vamos atacar o mais rápido possível que a gente conseguir. A gente vem conseguindo fazer gols assim. A gente vem conseguindo ganhar jogos assim. Então isso precisa ser levado em consideração.